Estamos de volta com o Docton Entrevista, agora recebendo aqui, para continuar falando para a gente sobre a classe média de caratinga e a alta da cesta básica, Alexandre Leitão. Ele que é sociólogo e também diretor regional leste da rede Docton aqui em Minas Gerais. Alexandre, o que é isso, essa pesquisa mensal que será feita a partir de agora aqui em caratinga vai contribuir com os consumidores da cidade? Muito. Assim como o exemplo de Vitória, nós temos aí um ganho, como o professor disse anteriormente, do consumidor. O consumidor vai estar informado de qual estabelecimento está praticando menor preço. Táticas, estratégias de conseguir um menor preço se comprado a os menores preços nos quatro ou outros locais. Só queria esclarecer que são 30 produtos, então os estabelecimentos são pesquisados aqueles que têm esses 30 produtos. Se não tem 30 produtos, não pode ser, fazer parte da pesquisa. E outro detalhe é que nós, essa variação, ela vai acontecer durante o mês, como o professor explicou aqui, mas é feita uma pesquisa num período determinado. Então isso pode variar de muitas formas. Mas esse ganho, o que nós pensamos inicialmente quando a gente idealizou a pesquisa para a caratinga, uma vez que nós temos a rede, uma vez que nós temos aí uma política de pesquisa e extensão, que faz parte de toda a rede, e caratinga sempre vai ser e sempre foi e vai continuar sendo a cidade onde nós vamos estar fazendo as nossas primeiras experiências e sempre vai mandar os primeiros passos aí nesse trabalho de pesquisa e extensão, como tem outros aqui na cidade já acontecendo. Então, o que vai ganhar é realmente o consumidor. Primeiro, ele vê a diferença que faz quando ele pesquisa, quando ele cobra. Quando ele faz uma pesquisa, ele está cobrando porque ele vai comprar em outro lugar e no supermercado eles têm a informação de quantos consumidores, talvez não estão comprando mais. Então esse ganho é um ganho de consciência. E é um ganho também porque vai haver aí uma concorrência nosso, é um setor bastante concorrido na cidade, né? Então vai ter uma concorrência para benefícios do consumidor. É porque aquele consumidor que ajuda, que faz essas pesquisas através da televisão ou indo diretamente para o mercado, ele ajuda a derrubar um pouco os preços, né? É porque o mercado ele é feito aí do produtor, né? Aquele que produz e vende e aquele que consome. E o que consome, né? Ele que dita as regras. Nós não podemos aceitar em qualquer mercado, né? A gente vê as grandes mudanças de mercado quando o consumidor reage. E ele reage sempre quando ele não compra mais naquele local, ou quando ele faz uma pesquisa, como foi falado aí, gasta um tempo a mais, né? Às vezes a gente, ah, mas eu não tenho tempo, mas o supermercado eles estão abrindo aí até 10 horas da noite. Sim. Aos sábados, aos domingos. É. De repente você faz essa pesquisa com mais tempo, de repente tem uma pessoa em casa que já está aposentado, mas que tem saúde, que pode fazer. Então, várias formas, né? E essa pesquisa, além disso também, nós vamos ter outros projetos pela frente, que vai visar trazer essa consciência e a informação para o consumidor. De como que ele deve agir, como que ele pode planejar a sua vida financeira, familiar. E tem várias formas que nós vamos estar trazendo aqui. E essa pesquisa, ela vem então para estar mostrando aí, né? a realidade, para que o consumidor se oriente e se busque aí os melhores preços, os melhores produtos. Você vai ficar aqui na supervisão aqui de Caratinga. Mas quem vai também a campo? Quem vai ao supermercado fazer essas pesquisas? São nossos alunos, né? Foram escolhidos aqui na FIC. A pesquisa é coordenada em âmbito geral na rede pelo professor Paulo, né? Lá em Vitória e onde tem aí, é o que dita aí, a metodologia e todo o trabalho, todo o texto. E nós vamos estar aqui dando esse apoio para esse trabalho acontecer em Caratinga. E os nossos alunos vão estar participando através de editais, né? A cada semestre nós vamos estar fazendo aí. E o aluno vai estar em campo fazendo essa pesquisa. Sim. Então isso já começa a ser feito a partir de agora, a partir do mês de julho, né? Começou. E é se esperar então que quem sai ganhando principalmente é o consumidor. É, exatamente. Eu acho que isso aí é quando você traz o conhecimento científico, tira o conhecimento científico das universidades e das faculdades. Aqui em Caratinga é uma cidade privilegiada por ter duas grandes faculdades, né? As grandes redes de ensino, ensino superior. E você traz o conhecimento científico para... Leva até o aluno. Leva até a população como uma ferramenta. Eu acho isso importantíssimo. Você tem diversas formas. Isso aí é muito feito pelas universidades federais e eu acho que o conhecimento, ele tem que se tornar útil e se torna de diversas formas. Essa é uma das formas que nós estamos querendo trazer para a população, né? Essa metodologia, esse método científico para transformar em um benefício efetivo na sua vida. E é claro, como já foi dito aqui pelo professor, pelo Paulo César Ribeiro, que aquele supermercado que hoje está com a maior média da cesta básica da classe média, não quer dizer que o próximo mês ele vai continuar sendo com um valor maior, né? Mais alto. É, com certeza. Eu acho que tem várias formas. Os supermercados, eles sabem trabalhar, né? São do ramo. Os canais fornecedores, fornecedores que vendem mais barato, mais em quantidade. Então, mas o que nós ficamos na expectativa realmente é de um melhor preço e a população sai ganhando com isso. Tá certo. Alexandre, eu agradeço também a sua participação aqui no Doctor Entrevista, que estará de volta debatendo um outro tema. Até uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho